Começa agora mais um Taí, um talk show produzido de aluno para aluno. Eu sou a Thaís, você está na UwebTV. Toca mais. A galera tem que ser força a trabalhar, fica até difícil. Hoje eu tenho fichinha, colar ao contrário, é assim, mas eu tenho fichinha, que importa. Eu vou segurar assim, vou tentar ler de cabeça para baixo. Hoje eu vou conversar com uma estudante de rádio e TV, tadinha, sofredora, vai ser pobre que nem eu. Se você espera o amor, se decepcione agora. Ela é estudante de rádio e TV, ela estuda na Oswaldo Cruz. Ela tem 19 anos. É a Babi Vita. A água é sua, a gente lava o copo uma vez por semana e se não tiver problema, se você tiver anticorpos, pode tomar. Tá bom. Eu mandei parar? Agora pode parar, porque eu já cansei. É, aqui a gente trabalha assim. Eu notei. É. Você vê que a galera não é muito eficiente, não sei como funciona ela na sua faculdade. Olha, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É mesmo nível. Tá no mesmo nível. Os diretores também são os mesmos. É. Entendi. Vamos lá. Vou falar. Você escolheu rádio e TV pra ser pobre. Exatamente. É o que você não pode, quando você vai escolher rádio e TV, você não pode querer dinheiro. Isso é fato. Isso todo mundo sabe. Mas eu escolhi porque eu gosto de rádio. Normalmente as pessoas preferem TV e querem audiovisual. Eu escolhi rádio. Estrelato. Pois é, eu escolhi o rádio por causa da Rádio 89 FM, na verdade, porque eu trabalhava no Fórum da Barra Funda, Fórum Criminal Estagiária, e aí eu comecei a ouvir a rádio naquela época, eu comecei a curtir as músicas, comecei a pirar nos locutores e todo mundo falei, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu vou fazer da minha vida. E é nóis. Porque é aquela coisa louca, né? Você escuta rádio, você fica pensando assim, tipo, nossa, que galera feliz, e eles estão trabalhando. Nossa, que galera amada. É ótimo esse trabalho, parece que eles estão brincando. E é bem o oposto, porque você trabalhava num fórum. É. Na verdade foi porque eu tinha 16 anos, eu queria o meu dinheiro, eu falei, ah, vou lá, vou trabalhar um pouquinho. E eram quatro horinhas só que a gente mais se divertia do que fazer outra coisa, né? Cara, como uma pessoa que tem 16 anos, pai, que fala assim, ah, eu tenho 16 anos, quero meu dinheiro, vou trabalhar no fórum. É. Tipo, como isso acontece? Aconteceu. Na verdade eu fui de brincadeira com uma amiga minha, ah, vamos fazer um cadastro aqui no CIE. Ah, tá. Aí a gente fez o cadastro e acabaram me chamando, e aí eu comecei a trabalhar. E você ficou lá há quanto tempo? Fiquei um ano. Porque eu entrei no terceiro ano do ensino médio, né? E na época era só jovem aprendiz, você, depois você sai do ensino médio, você não pode mais trabalhar nesse estágio. Você tem que prestar concurso aí, é muita treta. Eu não gosto muito de estudar essas coisas. Por isso você pensou isso também. É por isso que a gente tá aqui, entendeu? Isso aqui só existe porque a gente odeia estudar. Exatamente. Mas aí hoje você odeia estudar, mas tudo bem. Mas tudo bem. A sociedade opressora diz que a gente tem que estudar pra ser alguém na vida. E a gente pro atirar e não, né? Editor, corta. Eu falei, p***. Mentira, eles colocam os negócios. Eles colocam pi? Colocam, não pode falar palavrão. Ah, é legal isso. É legal, fica profissional o negócio. Mentira, tinha que sair uns c*** que eu falo aqui. Mas desculpa. Tem problema. Aí você... Nossa, até me perdi. Eu trabalhava no fórum. Isso, você trabalhava no fórum. Obrigada, cara. De nada. Acho que você podia sentar aqui e me ajudar. Não, não, fica aí. Eu tô bem aqui. Acho que a gente podia colocar dois... Não, é sério. Aí você já experimenta qual é que é do rolê. Eu acho que eu tô bem aqui, de verdade. Gostei da minha canequinha da Starbucks. A gente lava só de vez em quando. É, eu senti o meu... Com gostinho? Deve ser saliva do outro entrevistado. Pode ser, né? Quer tentar essa aqui? Não. Aqui só tem a minha saliva. Essa daqui é pra todos os entrevistados, então? Todo, todo mundo. Tem boqueira, não tem boqueira, tem bicheira. A gente não falta pra tomar isso. Ah, tá. Eu devia fazer um exame médico antes de... Depois que você passar por aqui, tenta. Ah, entendi. Então tá bom. Se você não for hipocondríaca, né? Aí vai ser da hora. Tudo bem, então. Tá. E aí, meu, você decidiu, falei, ah, galera não trabalha, eu não quero trabalhar, eu quero... Não quero estudar. Não quero estudar, porque trabalhar, a gente sabe que rádio e TV pega pesado, né? Você não tem um minuto de folga. Por exemplo, depois que eu trabalhei no fórum, era... Eu estudava de manhã, de tarde eu trabalhava, depois eu voltava pra casa, achava essa vida muito difícil. Aí você entra na faculdade, começa a estudar à noite, aí você fala, é, eu era feliz e eu não sabia, né? A gente vai passar a vida fazendo isso. É, então. Já parou pra pensar que depois que você tá no quarto semestre. Já parou pra pensar que daqui dois semestres... Quando você começa o projeto de TCC? Olha, semestre que vem a gente já tem pra TCC. Algumas matérias. Quinto semestre? É, porque na verdade, na minha faculdade é uma turma híbrida, então é meio bagunçado lá porque a gente não entende muito direito. A gente entra com design, publicidade e rádio e TV junto. No segundo semestre separa rádio e TV e publicidade e no terceiro separa todo mundo. Aí é cada um no seu curso. Agora você já tá meio que na sua. É, agora a gente tá totalmente separado. Tá. Mas aí teve um pessoal que entrou no começo do ano, eu entrei no segundo semestre mais na sala de quem já tinha começado e teve gente que entrou no ano seguinte mais na mesma sala. Então a gente tem uma mistura boa de pessoas. Então, tipo, a galera que tá lá, que começou mesmo na largada do negócio, vai começar o TTC e você, tipo, tem que já sair correndo pra fazer também. E vai, mete a cara e vamos lá, isso aí. E você já tem ideia que você vai fazer? Olha, a gente tem algumas ideias, mas não tem nada muito fixo ainda. Olha, eu tenho uma dica. Que dica? Vou te dar em off. Tá bom. Porque o diretor não vai gostar. Mas aí você faz, ok, você ainda tá nessa fase de tu. Pensa assim, ó, você tá na fase de tu feliz e não sei. É. Porque ali, lá na frente você vai... A gente sabe que depois que ela vai piorando, né? A tendência não é melhorar, é piorar, só que você tem que estar feliz com as coisas da sua vida. A mãe dela tá aqui. Eu vou falar, a mãe dela tá aqui. E é uma triste desilusão que eu vou dar pra mãe dela. Depois que se forma, é só um diploma. É só um diploma. Foi mal, mãe. Vai te decepcionar. Fazer o quê, né? Vai sustentar sua filha com ela? Ah, tá. A mãe tem um plano melhor. A mãe diz que ela vai casar com a mãe do Rio. Não, eu tenho um plano melhor. A minha irmã, que vai fazer engenharia, me sustenta. Né? Tipo, essas tias, essas tias que moram com o sobrinho, que moram com os irmãos até o fim da vida. Vou ser eu. Cara, nunca tinha pensado nisso. Aí minha irmã resolve fazer engenharia ambiental. Tudo bem, tô feita. Se ela escolher um curso bom... É, engenharia, a gente acha que sim, né? Não sei, esse negócio de matemática não é muito comigo. Não entendo muito. Eu sei que envolve matemática, eu vou pro outro lado. Né? Sou dessas. Acho que todo mundo de comunicação é meio assim, né? Me perco até pra colocar horário no despertador. Eu não confiro troco. Porque eu sei que eu vou passar pra ganhar. Eu sei. Tipo, a pessoa fala assim, confere aí. Você fala, tá certo. Tá certo, tá ótimo. Isso aí é um dano. Esses dias o cobrador do ônibus me deu troco errado. Ele me deu um real a mais e eu fui... Desonesta você. Você foi desonesta. Não, ele me deu um real a mais. Ele ficou com um real meu, que deveria ser meu, mas ele ficou. Ah, então ele te deu um real a menos. É. Tá vendo, né? É tão de humanas que ela... Que eu nem sei os sinais. Nem sei a simbologia da coisa. Você vê, né? Tô no curso certo. Se eu tivesse feito o teste vocacional agora, eu te dava um laudo de que era comunicação. Só por isso, né? Só por isso. Só por isso. Você é muito boa nisso, cara. Acho que já tem futuro. Muito boa em errar sinais. É tipo, não saber matemática. É pré-requisito. Queria que a gente pudesse ganhar dinheiro, não sabendo matemática. Ia ser bom, né? É verdade, porque aí não faz sentido. Porque aí você tem que contar o dinheiro. É, deixa pra lá. Então, dinheiro também não é pra mim. Já decidi isso. Mas tudo bem, pelo menos ali você já tá encaminhada. Dinheiro não é pra você. Você estuda rádio e TV. Aí você faz estágio em rádio. É. É factual, assim. Você pobre e acabou. Isso. Eu já aceitei isso. Falaram. Eu escolhi rádio e TV. Ninguém sabia o que era na minha família, primeiro. Ah, você vai ser jornalista? Ah, a gente vai ter uma jornalista na família. Não. Ah, mas você vai trabalhar em rádio, então? Sim, mas não é só isso. Aí eu ia tentar explicar, não dava muito certo. Eu falava, é, sou jornalista, então. E quando alguém pergunta pra você, você faz estágio, afasta, o que você faz lá? Então, no meu estágio eu posso dizer que eu participo no ar. Então, a gente, eu pelo menos tenho essa escapatória, né? Que, ah, você trabalha em rádio, mas você fala? Porque normalmente o estagiário não fala, né? E aí eu ficava só no atendimento, mas lá na Tropical eles me deram essa oportunidade de ter algumas participações. Então, pra mim é fácil, ah, eu trabalho no ar, eu trabalho nesse programa, se você quiser ouvir, você vai lá e ouve que eu vou estar lá. Ah, a galera acha que você só faz isso. É, a galera acha que eu só fico lá falando. Meu, a gente vai rapidinho pro break. A gente vai pro break, acabei de falar, vocês ouviram, eu sou redundante, falo duas vezes. É, e a gente já volta com a vida de sofrimento de quem faz rádio, TV e estágio na área e aí tem que contar pra família, pros amigos, na mesa do bar, na igreja, o que que você faz no estágio que ninguém entende. É sofrido. A gente já volta. Fala galera do Giro 60, fiquem ligadinhos. Olha, hoje, mais uma novidade aqui pra vocês. Como vocês podem ler aqui em cima, ó, estou aqui no Catavento, que fica aqui na Avenida Mercúrio, aqui no Parque Dom Pedro. E é um lugar, acredito que todo mundo deva conhecer, né, um lugar bem bacana. Aqui você pode ver muitas atrações, muitas coisas legais. Aqui você pode trazer seus filhos, ou você de qualquer idade também, você pode estar vindo aqui conhecer. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só o que mais que a gente pode ver aqui no fundo. Tem esse chafariz aqui bonito. Tem esses trens, assim, do fundo, que vocês podem reparar. Esse prédio aqui é histórico, já foi até a sede da prefeitura, há algum tempo atrás, da prefeitura de São Paulo. Então fica a dica de hoje aqui no Catavento, fica aqui na Avenida Mercúrio, aqui no Parque Dom Pedro. Fiquem ligados, em breve tem mais de Giro 60. Até mais. Tchau. 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 Cara, vou te dar aqueles livrinhos da banca, manja. Tchau. 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 coisas. Não, eu vou lá na TV mesmo, eu vou fazer a coisa acontecer. Você vai ser o Gugu? É, é mais ou menos essa impressão que dá, mas a gente sabe, né, que a gente que tá na área já viu o que que é, é bem mais difícil pra você ser o Gugu, porque você só entra na faculdade de rádio e TV, né? Eu acho que pra ser, é que, sei lá, não sei se você concorda, hoje do jeito que a mídia e a... é do jeito... eu não posso falar palavrão, ai que vontade de falar palavrão. É, do jeito que as coisas são, você... Tipo, você ser famoso hoje não é uma coisa muito difícil. Realmente. Difícil é você ser famoso por muito tempo. É. Agora, famoso passageiro é a coisa mais fácil que tem. Então aí você faz a faculdade, você vai fazer a faculdade, e aí você vai... você já parou pra pensar que você vai trabalhar assim, que nem um cão? Já. Você vai ter que, tipo, trabalhar a, tipo, escala, assim? Eu já trabalho com escala, né? Porque a gente... foi foi engraçado, porque quando eu entrei na Tropical, no meu primeiro dia de estágio, a estagiária que tá... a outra, né? Tava me explicando como é que funcionava, ela falou, ó, aqui a gente... não sei se te falaram, mas a gente trabalha de fim de semana também. Eu... não. Ah. Tipo, aceitei o emprego, não sabia que trabalhava de fim de semana. Mas eles não falaram na entrevista? Não falaram. Acho que passou, despercebido, não falaram. Aí ela chegou, ó, e aí a gente fez essa escala já, você trabalha domingo, tá? Aí eu... Pô, maneiro. Vou trabalhar domingo. Eu não tinha mais nada pra fazer, não. É, tipo... Tudo bem, tudo bem. Aí eu fui trabalhar domingo das oito a uma da tarde. Das oito da manhã? É. Tipo, você acordou que horas? Então, o bom de lá é que eu tenho um ônibus que vai direto, perto da minha casa, que vai direto pra lá. Então ele não gasta muito tempo. É porque... É, mas eu acordei e saí de casa sete, né? Ah, não, tá de boa. Foi fácil. Tá tranquilo. O bom é isso, porque eu arrumei um estágio que não é tão absurdo pra ir da minha casa até lá, é relativamente fácil. Então eu não gasto muito tempo. E aí aquele cansaço de percurso eu não tenho tanto. Não tenho tanto. Que é o que mais pega em algumas situações, né? Mas... Pera lá, você tá no quarto semestre, você tá no segundo ano do seu estágio, ou seja, você ainda tem mais... Não sou boa de pontas, mas eu vou tentar. Você ainda tem mais um tempo aí pra trabalhar teoricamente como estagiária. Sim. Ou talvez uma possibilidade de efetivação. Existe? Isso daí eu não sei te dizer. Eles nunca falam. Nunca falam. E aí você fica esperando, mas você não pode esperar muito também, né? Porque senão você chega lá, não vamos poder te efetivar, então tchau. Então você vai correndo atrás de outras coisas, mas o futuro a Deus pertence. Mas você tá pensando, tipo, precisa de outro estágio. É, a gente já vai mexendo os pauzinhos pra mandar currículo, pelo menos, né? Porque não dá pra ficar parado totalmente. Você tem que pensar lá na frente o que você vai fazer, porque a mensalidade da faculdade precisa ser paga de algum jeito pra você ter o diploma, né? A querida tá morrendo aqui, ó. Tá desconcentrando a galera. Dá uma segurada na emoção, produção. E você paga a sua faculdade, sua mãe? Eu. Você paga a sua faculdade? Eu pago a minha faculdade. Você faz estágio e paga a sua faculdade com o dinheiro do seu estágio? É isso. Cara, o seu estágio deve pagar muito bem. Não paga. É tipo, o dinheiro da faculdade. Tipo, pra isso. É, e o vale transporte. E aí, pra voltar pra cá, você só tem o vale transporte pra ir? Porque depois pra voltar as empresas... Ainda bem que tem o vale de estudante, porque aí, é... dá pra dividir, né? Já que eles me pagam a parcela inteira, eu consigo dividir. Ah, ok. Aí a metade eu... Metade eu vou pra o trabalho e volto, e a outra metade eu vou e volto pra faculdade. Ah, é. Então dá meio certinho. Mas o resto você passa fome. Aí a cota acaba e aí ferrou. A cota do bilhete, né? Que não dá pro mês inteiro. Ele não chega nem ao meio do mês. Eu nem usava, eu não chegava ao meio do mês. É, a minha sorte é que eu não pego metrô. Muito frequente. Então eu não pego ônibus e metrô. Eu pego só ônibus. Dá uma economizada. A graça a Deus da integração também, porque, olha... Muito obrigada quem inventou isso. Ajuda muita gente, viu? Muito obrigada. É... Mas e aí pra comer, você meio que passa fome. É, eu meio que trago de casa ou não como. é isso. Mano, traz um pão pra ela. Mas normalmente eu saio de casa com a mochila abarrotada de comida. Tipo um kit de sobrevivência. Isso. E você também sai, sei lá, você vai trabalhar ou você estuda de manhã? Não, eu estudo à noite. Então você vai trabalhar e de lá você já vai pro... Na verdade, como o meu estágio eu sou do período da manhã, às vezes eu tenho como voltar pra casa, almoçar e sair. de volta. Só que eu acho isso muito cansativo. Então às vezes eu vou direto, aí eu chego na faculdade umas quatro horas da tarde e fico lá vendo vídeo no YouTube porque se eu for pra casa e volto aí me dá preguiça de ir aí eu fico mais cansada e aí eu prefiro adiantar algumas coisas direto lá. O percurso, você falou relativamente perto, mas você teria que sair do trabalho, pegar um ônibus, ir até a sua casa? É, aí é cansativo porque eu saio do trabalho, vou até em casa, pego ônibus, então como eu volto às duas da tarde eu levo uma horinha pra chegar em casa, aí depois eu faço o que eu tenho que fazer em casa e volto e aí saio de novo pra faculdade. Tirando essa vida de obrigação e opressão da sociedade, tô engajada hoje, tô muito engajada, o que você faz tipo pra se divertir? Porque ok, a gente sabe que você trabalha final de semana, mas tem aquele final de semana que eles te dão uma folga. Que é a escala, aí ok, eu pego folga dupla, né? Que aí a gente faz, eu trabalho um dia do fim de semana por duas semanas e depois folga os dois dias do fim de semana. Ah, tá. Aí é bom. Mas normalmente a semana me cansa tanto que eu fico quietinha, eu vou pra Netflix e adeus, Babi sumiu do mundo. Mas aí a amiga chama, namorado também, aí a gente vai saindo, vai fazendo umas outras coisas, mas se eu puder ficar em casa, acredito que eu vou ficar. É mesmo? É mesmo. Eu nunca fui muito de sair assim de noite, né? Ah, mas tipo, sei lá, botar a cara no sol, sabe? Ah, sim. Sim, passeios de dia eu curto mais do que a noite, eu acho muito cansativo. A gente tava conversando ali atrás, você é, pode, você é evangélica. Sou. E aí, eu acho, tem uma menina na nossa sala que ela é, eu acho incrível, pode ser preconceito da minha parte, sou preconceituosa, sou ser humano mesmo. E eu acho meio distoante porque é um mundo muito louco, assim. Rádio TV, você encontra de tudo. E você tem que saber lidar, né? É. Tudo isso. E como é que isso confronta? Porque isso vai, uma hora vai bater com o que você acredita ideologicamente, e aí tem a faculdade que, tipo, é um... bate, mas eu sou da opinião de que você precisa estar contente com as suas atitudes. Se você estiver confiante e contente com o que você tá fazendo, o resto eles podem fazer o que quiser, a vida é deles, você não tem que se meter na vida de ninguém, você tem que fazer o melhor pras pessoas do seu jeito, sabe? Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Tipo, não te desgasta, não te... Nem um pouco. Não te faz gostar menos da pessoa? De jeito nenhum. Nunca tive esse problema. Nem na escola, nem na faculdade, aí as pessoas falam, ai, não, mas eu... É, que nem você perguntou, né? Do palavrão, você pode... Tudo bem se falar palavrão? Tudo bem. É, sabe? É normal, é uma coisa que eu prefiro não falar, mas se você quiser falar, a vida é sua. É ótimo. Claro que você é iluminado de Deus. Eu queria que as pessoas fossem assim, porque eu encontro pessoas que não são assim. É, então, esse é o grande problema, né? E aí tá o meu preconceito, ok, meu preconceito é muito da minha cabeça, mas eu tenho essa coisa, a gente conversando ali atrás, fala, ah, eu sou evangélica, daí eu... Tipo, mano... E sempre acontece isso, é uma coisa muito comum, de você falar, não, eu sou evangélica, eu vou na igreja, aí a pessoa fala, caraca, mas você faz comunicação, como assim? É tipo, por quê, sabe? Você devia, sei lá, o que as pessoas pensam, mas é muito normal, você não pode ser, como eu posso dizer, fanático por essas coisas, sabe? Eu acho que uma crença é uma coisa muito pessoal, então você tem que estar feliz e sentir no seu coração o que você quiser, e se você estiver contente com aquilo, é o que vale, porque é você que vai responder pelos seus atos depois. Então... sensacional. Estou falando sério, sensacional. Obrigada. De verdade, essa foi uma das poucas vezes que alguém me explicou que eu aceitei, tipo, eu sou completamente oposto de você, mas que eu aceitei e foi, tipo, bonito, foi genuíno, sabe? De verdade, parabéns. Então, obrigada. Parabéns mesmo. Valeu. E é assim, bonito. Ah, hoje a gente vai terminar o Thaí muito bonitinho. Mentira, eu ainda danço, então vai ficar meio feio. É, mas é assim que a gente termina o Thaí de hoje. A gente conversou com a Babi Vita, ela é estudante de rádio e TV da Oswaldo Cruz. Que dó, né, gente? Eu tenho dó dessa galera que escolhe rádio e TV. Eu também tenho. Escolhe muito errado. Não é? Gente, ó, você começou agora até o primeiro semestre, desiste, dá tempo. O investimento não foi muito ainda. Vai aprender matemática. Vai, vai pra matemática que é um negócio. A gente encerra o Thaí de hoje, curte a gente, compartilha, segue nas redes sociais, faz o que tiver que fazer, eu ia falar uma palavrão, mas nem vou, que eu tô até com... Mas vamos lá, faz o que tiver que fazer, segue a gente. Obrigada. E aí, agora a gente dança, tipo, bonitinho. Segue a gente, curte, compartilha, faz o que tiver que fazer e vem, 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 vem. E aí, vem, vem,